Dia 24 de outubro ficou definido como o dia de Sergipe ou dia da Sergipanidade. Para comemorar o jeito de ser sergipano, os valores, a grandeza das manifestações culturais e patrimonial, preparamos uma matéria bem especial. Culinárias, ditos e costumes, são muitas as formas de se encontrar na Sergipanidade. Quem vive por aqui não precisa procurar muito, pois ela se manifesta em todos os cantos. A Sergipanidade, ela é do sergipano de nascimento e do sergipano de coração. Ela está do litoral ao sertão. E a gente começa a perceber olhando em nossa volta. Veja, nós estamos no mercado central. Aqui tem cores, sabores e tradições daquilo que marca a nossa gente, o nosso povo. Então, uma das formas das pessoas entenderem como é a nossa sergipanidade é mergulhar na sua história, na sua geografia e na cultura popular. Raízes e costumes construídos pela miscigenação dos indígenas originários da nossa terra, junto com as origens e culturas afrodescendentes e portuguesas. Enquanto o sergipano não se assegipanizar, ele é um desconhecido. Então, a gente precisa tomar uma consciência histórica, política, de luta do nosso povo. Quem é o povo da sergipanidade? O povo indígena, o povo preto e o povo português. E aí, essas dinâmicas, elas ensinam muito para nós. A sergipanidade existe, resiste e está entre nós. Desde 2019, a Lei 8.601 instituiu o dia 24 de outubro como o dia da sergipanidade. Uma data que faz reafirmar e valorizar a nossa cultura, que é distribuída de várias formas. Uma delas é na culinária, pois só a gente tem esse amendoim cozido no leite, que se tornou patrimônio imaterial. É nesse misto de cores, gostos e cheiros que faz o nosso sergip ser bonito que só. E que contagia não só os conterrâneos, mas turistas de todo o país. Nós acabamos de chegar e estamos amando, né? Amando. O mercado que é muito rico, né? E viemos aqui conhecer a pimenta, a pimenta do Chora Negão, rei da pimenta. E compramos aqui a pimenta do Chora Negão, isso deve ser bom. Matheus é sergipano e aproveita o trabalho como motorista de aplicativo para falar da nossa sergipanidade. Nossa sergipanidade, o sergip lindo, que tem muita coisa para se aproveitar aqui, né? Tudo isso. E todos os turistas que vieram aproveitar bastante aqui, né? O pessoal daqui. Sergipanidades expressadas também por meio da cultura. Caboclinho, parafuso, barco de fogo, lambe sujo. São algumas de as diversas histórias que representam o povo e que enche o nosso coração sergipano de orgulho. É encher de orgulho mesmo, dos sabores e saberes de caminhar pelas ruas históricas de São Cristóvão, contemplar as dunas de Itapuranga da ajuda e de se encantar com a tranquilidade das praias de Aracaju. E de poder dizer, minha terra é sergipe. A sergipanidade é uma identidade cultural marcante do Nordeste brasileiro, desse território pequeno, mas grande em pessoas, em mulheres, em homens que marcaram a nossa história. A sergipanidade, ela se revela nos elementos formadores do nosso povo, que se dá na culinária, no modo de falar, nos foguedos populares. E aí, quem vem pra cá, percebe aquilo que já é natural de nosso, a sergipanidade. Amanhã é dia de sergipanidade, aliás, o mês todinho, né? E agora a gente fala sobre uma sessão especial na Câmara de Vereadores, que comemora o Dia do Turismo. Na oportunidade, foi realizada a entrega do troféu Amigo do Turismo, para as pessoas que se destacaram no setor em Aracaju. Em alusão ao Dia do Turismo, o vereador de Aracaju, Fabiano Oliveira, presidiu uma sessão especial para debater, homenagear e enaltecer o trabalho do treino turístico. Depois do período pandêmico, o setor se encontra agora em ascensão. Turismo forte, geração de emprego, geração de renda, desenvolvimento, a indústria que não polui. E nós estamos vivendo um momento onde o governo do estado, a prefeitura de Aracaju e os prefeitos municipais, as prefeituras que têm potencialidade turística, acordaram e sabem que o turismo é a grande mola do desenvolvimento para o nosso estado. Turismo hoje que vive um novo momento, né? De união entre a iniciativa privada, todo o treino turístico, entre o governo do estado, entre a prefeitura de Aracaju, e que vem dando excelentes resultados. Hoje a ocupação hoteleira vem crescendo, hoje nós estamos vendo nossa orla movimentada. Então, isso tudo é fruto dessa parceria e hoje é um dia importante para a gente discutir esses pontos, discutir ideias positivas que a gente ainda possa implementar em benefício de todo o setor. Autoridades locais, líderes do setor e empresários reconhecem o momento de crescimento. Eventos como o Arraiá do Povo, que durou 60 dias, e o Precaju, que acontecerá entre os dias 3 e 5 de novembro, foram citados como evento de geração de renda através do turismo. É maravilhoso estar aqui nesse dia de hoje, ver que o tema principal da Câmara de Vereadores é turismo. Então, um dia marcante. Sou empresário há 14 anos, não lembro desse dia ter acontecido aqui. Nosso vereador aí, Fabiano Oliveira, está de parabéns. Afinal de contas, é um marco a gente poder tirar um dia para falar de turismo dentro da Câmara de Vereadores. Esse é o momento do turismo sergibano. Na ocasião, os mais diversos setores que compõem a indústria afirmaram que esse é o momento em que o Estado está vivendo uma exceção no turismo. O turismo de Sergipe está numa nova fase. A gente costuma dizer bastante lá no Centro de Convenções que a hora do turismo de Sergipe é agora. A gente vê um movimento realmente bem cadenciado entre iniciativa privada, governo do Estado, Prefeitura, Câmara dos Vereadores. Então, só alguns dados do Centro de Convenções. Nós já recebemos desde a reabertura 75 eventos, sendo mais de 120 mil pessoas que passaram pelo Centro de Convenções. A gente vai receber um evento agora, em novembro, que é o Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, juntamente do Fórum Latino-Americano da Água. Então, a gente está falando aí de pessoas de 20 países aqui dentro. Que legal. E assim a gente termina a edição de hoje do Jornal da APRP. Uma ótima noite para você. Te esperamos amanhã a partir das 6h30 da noite. Lembrando que daqui a pouco tem o Bola em Jogo aqui na sua APRP TV. Continue ligadinho em nós a programação.